Estou fazendo o lançamento de recuperação de bola da equipe do Bahia, vem trabalhando justamente lá com o Miquel, já fez o lançamento da frente, chegou de novo a marcação do Fortaleza. Aí vem, Fortaleza, a bola sobrou na esquerda, bola toca na frente, tentou ganhar, dividida, penalti, era grande, era batida, cruzada, chance do primeiro gol. Gol! É do Fortaleza! É de Wendel, camisa número 9, o lançamento feito, a posição legal, veja mais uma vez, o rápido contra-ataque, a bola acabou sobrando na esquerda, o lançamento, a bola passou por toda a marcação e foi lá o Wendel para dar um tapinha de pedra canhosa e tirar do alcance do goleiro Pedro Enzo para abrir o marcador para a equipe do Fortaleza. O Wendel, camisa número 9 do Leão, fazendo o primeiro aqui no CT Ribama Bezerra, um para o Fortaleza, o Wendel, zero para a equipe do Bahia, na primeira chance, na primeira oportunidade, num passe sensacional ali. Pedro Enri, né, força meu amor, é apaixonada a Eduarda aí para o Pedro, goleirão do Bahia. E vem chegando a equipe do Bahia, o lançamento aqui na esquerda, a chance do gol de empate, a batida, defendeu o gol! Praticar a defesa, o lançamento feito ali já com o Gabriel Domingos, estou saindo trabalhando, recuperação de bola lá com o jogador. E ante a batida de fora da área na finalização, ele levou a perna direita e assustou agora o goleiro Pedro. E consigo arriscar, consigo ter um pouco mais de rapidez nessa finalização da jogada. E vem o Matheus Oliveira no chute, na finalização foi lá o Pedro Enzo, ali com o jogador Guilherme Fonseca. Aí a bola sobrou com a equipe do Bahia, vem dominando ali o Miquete, já deu um tapinho, fez a abertura na direita lá com o Alanis. Fituou a marcação, vem conduzindo ali para o homem, pressionado pela marcação do Riquelme, lançamento feito à frente. E vem chegando a equipe do Bahia, a chance do gol de empate, defendeu o Hugo! Na troca de passe, sensacional, o chute ali aparentemente lá do Riquelme Sousa, veja mais uma vez o lançamento. Aí o Domino na tabelinha do tênu com o Riquelme Sousa, levou para a perna esquerda e foi para a mano. Pelo menos o contexto ali que de fato entrou o Willian. A gente não sabe quem foi que saiu, se foi o Gabriel ou se foi o Gustavo Brinquedo, uma confusão completa da arbitragem. Você tem uma certeza que o Willian entrou, né? Duas vezes na placa ali, o camisa 14. Aí vem trabalhando a equipe do Bahia. Espirrou o taco, a bola sobrou ali na esquerda, vem dominando lá o Taylor. Feito uma marcação, olha a chance do empate! Para fora! Incrível a chance do Taylor. A abertura ali na esquerda, vem tendo a descenval, a cidade do Dudu já tentou evoluir, bola para o campo ofensivo, brigou. Foi pela dividida. Ali vem o Guilherme. Aí deu um tapinha, voltou mais atrás. A bola cruzada do interior da Grandiara, vem passando por toda a extensão. Tentou se projetar a chance do empate. O sensacional! Numa finalização lá do Jardim, principalmente do Miquens, né? Finalização que espirrou ali em cima do Douglas. E vai além de fundo. E é o escanteio, olha o cruzamento do segundo par, a chance do empate, o toque. A bola sobrou. Olha lá, vem a equipe do Bahia, a chance do gol de empate. Gol! É do Bahia! É de Everton! O cruzamento do escanteio. Foi lá para a disputa, para a dividida ali o Miquens. Lá com o camisão, mas era o quarto da equipe do Fortaleza. O Patrick sobrou. Lá de perna, canhoto, Everton. Encheu o tirambaço e não deu agora lá para o goleiro, que praticou a defesa. Mas a bola acabou espirrando, milimetricamente foi passando a linha de fundo. Aliás, para a meta do fundo da rede ali, da equipe do Fortaleza fazendo o gol de empate.